Muita inteligência e uma muqueta bem dada, é tudo que você precisa pra disputar o xadrez boxe. Um cabo de guerra que quase faz a orelha dos participantes voar pra longe. Um tipo de futebol que tem soco, cotovelada, cabeçada e até estrangulamento. Tá tudo liberado. E mais um monte de esporte bizarro que eu tenho certeza que você nunca viu. Hoje na Liga, depois da vinheta. Fala galera, eu sou o Maicon, essa aqui é a Liga dos Curiosos, o canal que é feito pra quem é assumidamente curioso e curiosa. Vamos buscar 100 mil inscritos e essa placa no YouTube no mês de junho? Eu acho que dá, pela velocidade que a coisa tá indo, mas eu preciso da sua ajuda. Então não se esquece, se inscreve e deixa o like pra fortalecer e oferecer o canal pra mais gente, beleza? Mas vamos pra nossa lista que tá cheio de esporte bizarro. Número 10 da lista, o xadrez boxe. Vamos começar com um esporte que mistura cérebros habilidosos e punhos potentes. É o xadrez boxe. Essa modalidade que conseguiu misturar dois esportes tão diferentes, né? E ganha adeptos rapidamente em todo o mundo. O jogo é uma mistura perfeita entre os dois esportes. E mistura movimentos de xadrez com supapos na cara em pleno ringue. Cada confronto é disputado em 11 rounds, sendo 6 deles na modalidade xadrez e 5 no boxe. O competidor pode ganhar por nocaute no ringue, por checkmate no tabuleiro ou por pontos. Então se você for mega inteligente, pode escapar de tomar muita porrada ganhando rápido no xadrez. Ou se você for meio burrão, pode sentar a mão na orelha do adversário e torcer pra ele cair. Aqui, nerds e valentões têm chances iguais na luta. Esse japonês aí, que é um dos praticantes, tá falando que nunca viu um esporte tão empolgante. Essa modalidade tão estranha foi citada pela primeira vez numa história em quadrinhos. Mas ganhou a vida real em 2003, quando foi organizado o primeiro campeonato na Holanda. Os torneios têm torcida fanática e durante o jogo de xadrez, alguns competidores usam fone de ouvido pra abafar a gritaria e conseguir se concentrar. E você acha que se garantiria pelo cérebro ou pela porradaria? Coloca nos comentários e vamos pro próximo. Nosso próximo esporte é o buscache. E embora tenha um nome de coisa de japonês, esse esporte é bem popular no Afeganistão e Ásia Central. E remete aos tempos dos povos bárbaros. O buscache, que em turcomano significa agarramento de cabra, é exatamente isso aí. O jogo foi desenvolvido a partir de uma habilidade comum entre os cavaleiros da estepe asiática. A habilidade de agarrar a cabra ou bezerro do chão em pleno galope. O objetivo dos jogadores é agarrar a carcaça sem cabeça de uma cabra, livrar-se dos adversários e arremessar essa carcaça através de uma linha de chegada. Uma zona de touchdown ou, em algumas versões, dentro de um barril ou um círculo demarcado no chão. O jogo envolve muito contato físico, mas a gente não está falando de um futebol, que um jogador fica se esbarrando no outro. Aqui, os jogos têm centenas de participantes, com um jogando o cavalo em cima do outro. É uma loucura. Cair no chão no meio dessa confusão, esqueça. Vai ser esmagado e pisoteado por um monte de cavalo. Para o nosso próximo esporte, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já foi pescar? Tem um negócio que é muito chato, que é ter que caçar minhoca. Mas e se eu te falar que tem gente que transformou isso em modalidade esportiva e leva a sério? É um saco achar minhoca, mas tem gente que leva isso a sério e transformou em competição. E desenvolve técnicas especiais só para se tornar o campeão do caça-minhoca. Campeonatos desse tipo rolam em cidades da Europa e dos Estados Unidos. Cada competidor tem 3 metros quadrados de terreno para fazer a sua caça. E pode usar absolutamente qualquer recurso para achar as minhoca. Tem gente que fala que bater objetos no solo faz que as minhocas venham para a superfície. Tem até quem use música para chamar as danadas lá para cima. Quem pega mais minhoca em 30 minutos é o campeão. E a recordista mundial atualmente é uma garotinha de 10 anos chamada Sophie Smith. que no campeonato mundial de 2009 conseguiu pegar em meia hora 567 minhocas do chão. É muita coisa. Haja hambúrguer do McDonald's para usar assim tanta minhoca. Agora eu vou mostrar um esporte que quem nunca jogou vai ficar com vontade de jogar. É o futebol de bolha. Olha, tem um vídeo aqui da liga com mais de um milhão de views já que mostra justamente os jogadores de futebol que morreram enquanto jogavam. E muitos deles foram vítimas justamente do impacto. Mas nesse jogo aqui, no futebol de bolha, é justamente o impacto que torna tudo mais divertido. Nessa partida os jogadores disputam uma partida de futebol com uma bolha inflável que vai da cintura até a cabeça dos jogadores. A intenção aqui é justamente usar força bruta para arremessar o adversário para longe. O jogo foi inventado na Noruega em 2011. Uma partida é disputada normalmente por duas equipes, tendo cinco jogadores para cada lado. E o legal é que nas disputas os times são mistos, tendo que ter pelo menos uma garota por equipe. Fala aí, esse é bem legal e dá vontade de jogar. Bem diferente do número um da nossa lista. Mas calma, que ainda não está na hora dele. Vamos continuar. Nosso próximo esporte é bem bizarro também e trata-se de um esporte sazonal, que é disputado durante algumas festividades na Finlândia. Trata-se da corrida com carregamento de esposa. Não existe uma regra sobre como os participantes podem carregar suas esposas. Mas depois de muitas tentativas, eles viram que esse jeito aí, com a mulher de ponta cabeça grudada nas costas do cara, é o jeito que menos atrapalha o corredor e ajuda a distribuir o peso das moças. E eu acho que em alguns casos a relação aí do casal já está meio desgastada e rola umas vinganças disfarçadas. Olha esse cara aí que simplesmente pula na água e ignora o fato da mulher estar atrás e poder se afogar. Mas tanta ralação dos corredores tem uma justificativa bem aceitável. Pelas regras da competição, quem ganhar leva o peso da mulher em cerveja. Carregou mais peso, ganhou mais cerveja. Justo. Segundo a tradição do esporte, ele faz referência a um bando de ladrões que existia naquela região e que quando roubava aldeias, levava, além de objetos de valor, as mulheres lá do pessoal. Agora vamos falar de uma corrida de bambu que é só para os mais habilidosos. Olha, se você curte praticar stand-up e trabalha em circo, você está prontinho para essa modalidade. Essas corridas em varas de bambu são um esporte tradicional na província de Gizhou, no sudeste da China. Os competidores ficam no mastro de bambu de cerca de 7 metros de comprimento e usam uma vara mais fina como remo. E daí aquela história, é corrida, ganha quem chega na frente. Eu duvido que alguma pessoa que está assistindo esse vídeo seria capaz sequer de parar em cima de um bambu desse. Só que esse pessoal é tão ninja assim porque no dia a dia isso é um meio de transporte nessa região da China. No dia a dia é meio de transporte e no dia da competição eles estão lá para descobrir quem é que tem o bambu mais rápido do rolê. Mais recentemente, atletas desse esporte estão inclusive substituindo o bambu natural por varas de fibra que possuem as mesmas dimensões, mas são mais leves e duráveis. Agora me fala uma coisa, e se lá na sua quebrada você ganhasse muita moral com a galera depois de dar uns tapa na perereca? Calma que eu explico. Na Califórnia existem campeonatos de salto de sapo. E funciona assim, cada competidor coloca o seu sapo ou perereca numa marca inicial e daí pode fazer o que quiser para forçar o bicho a saltar. Sendo que os juízes vão somar as distâncias dos três primeiros saltos de cada sapo. E tem quem grite, quem bata no chão, só não pode empurrar o sapo. O resto tá tudo liberado, inclusive pagamico. Agora vamos para um esporte que dói só de olhar, é o cabo de guerra de orelha. A modalidade não tem segredo nenhum, trata-se de uma cordinha que é passada atrás das orelhas de cada participante. E você puxa para fazer a cordinha se soltar da orelha alheia ou mesmo forçar a desistência do adversário se ele não suportar a dor. E tem cada figura, olha o Sr. Miyagi aí, que felicidade de ganhar uma partida. E tem umas disputas que são casca grossa e parece que vai arrancar a orelha do competidor. Olha esse cara a frieza. Água gelada corre nas veias desse homem que tá parecendo não tomar conhecimento da dor e tem total desprezo pela própria orelha. Eu que tinha orelha de abano e operei, não entro nesse negócio nem a pau. Vai que ela volta e eu perco a garantia. Tô fora. Agora vamos para os últimos dois da nossa lista e ó, se prepara porque é capaz que você cuspa a sangue só de assistir. Isso porque são uns esportes bem ignorantes. Pra ver o primeiro deles, a gente vai pra Rússia. Tinha que ser, né? Lá rolam campeonatos de tapa na cara. Mas você não tá entendendo o nível das porradas e o tamanho dos caras que participam desse negócio. O rei da porra toda nesse esporte se chama Vasily Kamotsky. Ele que dá uns petardos na orelha de vagabundo que deve deixar malandro ouvindo tuim por uns três meses. De vez em quando no meio dessas montanhas surge algum frango que vai embora sem nem saber o caminho de casa. Os caras chegam a usar tapador de ouvido e protetor no dente pra se machucar menos. E eles vão se alternando nos tabef até que role nocaute ou alguém desista dessa brincadeira. Mas nesse jogo tem dia que é da caça e tem dia que é do caçador. E até pro Vasily, às vezes a porrada é forte demais. E no topo do nosso ranking eu vou te mostrar o mais brutal dos esportes de toda a nossa lista. Um que eu acho que você nunca ouviu falar. É uma mistura de rugby com MMA chamado Cáutio Histórico. Ele é disputado em Florença, na Itália. Essa modalidade, também conhecida como Cáutio Fiorentino, é disputado desde o século 16. Bom, não por acaso, esse esporte que era praticado aos finais de semana em parques e parques foi perdendo adeptos, por que será, né? E hoje é disputado apenas em alguns campeonatos em épocas específicas do ano. Não existem jogadores profissionais desse esporte, somente amadores. E os campeonatos acontecem em esquema mata-mata. Aliás, eu nunca vi o nome mata-mata se enquadrar tão bem pra um campeonato. No regulamento do jogo estão previstas, presta atenção, cabeçadas, socos, cotoveladas e asfixia. No entanto, devido às lesões muitas vezes fatais ao longo da história, socos e pontapés na cabeça estão proibidos atualmente. Ai, que bom que eles cuidam da segurança, né? Fiquei até mais aliviado. Nesse jogo também é proibido que mais de um jogador se una pra atacar um único adversário, o que pode gerar a expulsão. Os jogos duram 50 minutos e são jogados num campo de areia de aproximadamente 80 por 40 metros. E tem uma rede de cada lado, que é o gol, né? Cada equipe tem 27 jogadores e nenhuma substituição é permitida pra jogadores lesionados ou expulsos. Se dois jogadores estão se pegando de pau, eles podem ficar lá se batendo à vontade enquanto o jogo rola, mesmo que a pancadaria esteja rolando totalmente longe da bola. Só o árbitro tem o poder de parar as lutas se achar que o jogo tá ficando muito travado, né? Com tanta pancada, é preciso ter uma rotatividade grande nos times. Então, embora somente 27 jogadores de cada time joguem ao mesmo tempo, os times chegam a ter 70 jogadores em todo o seu elenco. O bom desse esporte é que você fala que vai jogar e na volta a sua esposa acredita. É só você mostrar o dente faltando. Mas e aí, amiguinhos e amiguinhas? Curtiram mais esse vídeo da Liga? Então deixa o like se você ainda não deixou, se inscreve se ainda não se inscreveu e compartilha, porque é isso que vai fazer a gente chegar em 100 mil inscritos no mês de junho. Eu acredito. Ajuda a nós. Hoje a gente fica aqui, mas a Liga tem um monte de vídeo legal pra você ver. Curte as nossas playlists. Por hoje deu. Valeu. Tchau. 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 E aí